Olá, na aula de hoje haremos continuidade aos tópicos vistos nas nossas últimas aulas, as ondas mecânicas, e para aquilo analisaremos um caso específico de onda que não se propaga, é o que conhece-se como sendo uma onda estacionária. E para entender os conceitos ou o princípio físico dessa onda, imaginemos o seguinte caso, uma corda tensionada, mas presa nas extremidades por esses dois pedaços de parede, mas uma corda que está sobretensão e tem uma determinada massa, um determinado comprimento L, e, portanto, sendo distribuída sua massa homogeneamente em todo o seu comprimento, define-se a densidade linear de massa mediante a letra grega minúscula μ, sendo a razão de massa por unidade de comprimento, kg por metro. Dessa forma, tendo essa corda presa sobre essas duas paredes, nessas extremidades, e podendo deduzir que essa corda tem um comprimento L, e denotando o zero de comprimento à esquerda e comprimento L completo à direita, o que acontece quando alguém, alguma pessoa, alguma máquina, faz o seguinte, tenta movimentar um pedaço da corda, deslocando-a e, posteriormente, liberando-a. Qual será o formato a ser construído? E como propaga-se esse formato? E qual será a velocidade da sua propagação? Que oscila, ou que oscilação observar-seria, uma vez que essa mão libera-se? Para aquilo, justamente, haverá que definir um referencial, sendo o eixo x a direção longitudinal da corda, e o eixo y a direção transversal de todos os elementos que compõem essa corda. Sendo uma corda, e apresentando uma determinada oscilação, que transfere-se e transporta-se, deverá satisfazer a equação de onda, onde a velocidade da propagação dessa perturbação para essas condições físicas de uma corda será expressa, mediante a razão dessa raiz quadrada, mediante a razão da sua tensão, dividida pela densidade linear de massa. Ou seja, que qualquer perturbação dessa corda propaga-se longitudinalmente, perdão, propaga-se transversalmente na direção longitudinal com essa velocidade. Mas, tendo algumas condições específicas, e aqui entraria no fato de dizer-lhes que, para resolver essa equação diferencial de segundo grau, necessita-se de, pelo menos, duas informações iniciais, ou duas informações de contorno, para resolver essa equação diferencial e obter qual será a função de onda que, em relação à posição e ao tempo, em relação à posição e ao tempo, satisfaça essa equação. Mas, para aquilo, necessita-se de, pelo menos, duas soluções, duas condições, perdão, para satisfazer, por completo, essa equação de onda, para não ter uma solução geral, mas uma solução específica a esse problema. E, nessas condições, se diz que a função não oscila, ou não haverá oscilação transversal alguma na extremidade da esquerda, quando a posição x é igual a zero, portanto, a amplitude será nula, e também será nula quando esse ponto esteja na posição L, na extremidade à direita. Também não haverá, tampouco existirá oscilação ou o movimento transversal pelo fato que a corda está presa. É o mesmo que acontece no violão. Está presa na parte inferior e a corda do violão está presa na parte superior. E a função de onda gerada? Qual poderia ser? Bom, de fato, geral, tínhamos visto anteriormente que uma função de onda específica, o mais geral possível, será uma mistura linear entre funções trigonométricas, senos e cossenos. Poderia ser com esse peso ou com esse coeficiente A, mais uma contribuição com uma mistura linear entre cosseno, que depende do tempo, e seno, que depende do tempo, com outro coeficiente, mudando seu formato espacial com seno, e com seno, mas com outros coeficientes. Mas, sendo uma solução geral, haverá que caracterizar essa solução geral para esse caso particular de uma corda presa pelas extremidades ao satisfazer as condições de contorno. Nesse caso, as condições de contorno nos extremos, a sua amplitude ou a sua oscilação, o seu desvio ou a sua desviação transversal será nula, implicando que a função de onda geral tinha que ser modificada, deverá satisfazer essa condição. Primeiro que tudo, deverá satisfazer fazer a primeira condição, que seria na extremidade, quando a posição é igual a zero, sem amplitude, sem movimento algum. Nesse caso, qual seria a função de onda que nos permita ter que a sua amplitude, seja, perdão, o seu deslocamento transversal seja nulo quando a posição em x seja nula? Qual de todas as opções satisfaria essa condição? Bom, primeiramente, a função seno, quando o seu argumento é nulo, será zero. Portanto, satisfaz a condição. Mas o cosseno que está presente aqui e o cosseno que está presente lá não satisfaz essa condição, pois quando o seu argumento é nulo, o cosseno de zero é equivalente à unidade, implicando que a função de onda geral reescreva-se como sendo a vezes cosseno desse primeiro elemento, cosseno, mas do tempo, mais o cosseno, mas o seno do tempo com esse coeficiente. E a ideia será eliminar por completo essas duas opções de a e b. Mas qual deveria ser os valores de a e b para que sempre satisfaça essa condição? A resposta é bastante trivial. Terão que ser nulos por completo. Ou seja, que essas duas opções não serão necessárias ou não serão usadas para descrever o formato a ser construído quando perturba-se essa corda. Por outro lado, na extremidade superior, em x igual a L, o restante será a terceira solução geral com o coeficiente c e a última com o coeficiente d, mas avaliadas na posição x igual a L. x igual a L. Também nunca, jamais serão nulas, mas podemos observar ou poder-se observar que é um fator comum dessa solução, o seno de kL e seno de kL, deixando-o em evidência seno de kL dessa mistura linear entre cosseno com esse coeficiente e seno com esse coeficiente, como tinha-se visto anteriormente em uma aula anterior para a expansão de uma oscilação do movimento harmônico simples, essa solução geral poder-se também expressar de uma forma geral, juntando-os ambos coeficientes em uma oscilação com o cosseno da mesma frequência, mas um elemento de desfase que mude ou faz um deslocamento temporal sobre o formato do cosseno e introduzindo essa amplitude y₀ que, nesse caso específico, faz alusão a quanto desviou-se inicialmente essa corda, qual foi a amplitude inicial da oscilação no instante inicial, quanto desviou-se essa corda para caracterizar essa y₀, essa grandeza física que tem unidades de comprimento. Mas, essa expressão nunca jamais será nula, pois o cosseno oscila em relação ao tempo, mas a ideia é que seja nula em relação à posição, ou seja, que Kₐ deverá ter algum valor específico para que seja nulo, sempre. E qual seria a condição para que essa função trigonométrica seja nula? Sempre. A resposta está associada com seu argumento, que é, seu argumento expressa-se como múltiplos de π, múltiplos inteiros positivos de π. Nesse caso, o n representa um número natural maior que 1 é infinito. O número natural, perdão, pela redundância, é o número maior que 1, número inteiro positivo de 1 até infinito, ou seja, um número natural. Implicando que o número de onda agora seja expresso mediante valores discretos, não poderá ser qualquer número ou não poderá ser qualquer informação. Terá que ser uma grandeza física específica para esses números que denotariam essa condição a ser satisfeita e satisfariam a equação de onda. Ou seja, que o número de onda agora terá valores específicos e, dessa forma, a solução obtida é uma função de onda que caracteriza-se como sendo uma onda estacionária. E a palavra estacionária faz alusão igual a que o estacionamento. Uma pessoa deixa o veículo lá e espera que depois de uma hora o próprio veículo esteja lá, esteja estacionado no mesmo local sem mudar a sua posição. E o que acontece com essa classe de onda gerada? Uma onda estacionária que não tem elementos de fase que deslouquece e, portanto, permanecerá nesses dois limites ou nessas restrições de contorno abrangidas em um comprimento entre zero e L. Vamos ver se me é fácil entender. Haverá que satisfazer a função de onda e, para aquilo, fazendo as duas derivadas, tanto espacial como temporal, obtém-se a derivada espacial, este elemento, este número de onda, expressa-se à segunda potência, obtendo a mesma função com o sinal negativo, mas já foi simplificado, e à direita também a segunda derivada com o número, a frequência angular à segunda potência saindo negativo, mas sendo eliminado, pois ambos extremos ou ambos cantos da equação ou ambos membros da equação são negativos e, simplificando, a função. Independente da função, obtém-se que a velocidade da propagação dessa onda, dessa perturbação, poder-se expressar dessa forma. Um pouco feia, mas vamos ver o que acontece quando a frequência angular expressa-se mediante a frequência da oscilação, 2π vezes frequência. Simplificando, o π obtém-se que a velocidade da propagação dependerá da frequência e de uma informação associada ao formato dessa onda ou ao comprimento dessa onda, dessa onda. Essa informação obtida aqui nesse fracionário é o que conhece-se como sendo o comprimento de onda e o comprimento de onda não tem qualquer valor, terá valores específicos, sendo, para o caso de uma onda com o número 1, equivalente a duas vezes o comprimento da onda, 2 equivalente à onda, uma onda que cabe nesses dois limites entre 0 e L, que tem comprimento L e à medida que aumenta o número, aumentará o número de ondas que caberiam aqui, ou o número de repetições dessa onda que caberiam aí, implicando que quanto maior seja o número n, maior será o número de elementos que caibam dentro dessa corda. Mas vale a pena lembrar que n igual a 1 é o que conhece-se como sendo o comprimento de onda natural ou o primeiro harmônico e o 2, 3, 4 e posteriormente conhece-se como sendo o segundo harmônico, o terceiro harmônico, o quarto harmônico. Mas se o comprimento de onda está discreto, também será a sua frequência, pois a sua frequência pode-se expressar em relação à velocidade de propagação da onda que depende da raiz quadrada da tensão dividida pela densidade linear de massa, uma grandeza constante, pois a corda sempre estará à mesma tensão e sempre apresentará a mesma densidade linear de massa, implicando que a frequência possa ser expressa mediante essa informação, mas tendo presente o primeiro valor e o segundo e o terceiro e o quarto que serão múltiplos desse primeiro valor, implicaria que a frequência discretizada, a frequência n, poder-se expressar como um múltiplo de uma frequência fundamental, que conhece-se como sendo a frequência harmônica, harmônica. Nesse caso, essa frequência expressa-se em relação à velocidade da propagação e ao comprimento, é inversamente proporcional ao comprimento da corda, ou seja, que essa onda possível a ser construída por essa perturbação ocasionada por essa mão, poderia ter esse formato, uma onda que tenha um comprimento de onda maior que as extremidades, terá um comprimento de duas vezes, seria uma onda, seria o harmônico, o primeiro harmônico, depois vem o segundo harmônico, que já tem um comprimento equivalente a L, o terceiro harmônico, seria uma vez e meia, ou seja, cabe nesse comprimento L, uma onda e meia, se substituísse o valor de três, seria dois tercios, portanto, cabe uma vez e meia, o terceiro harmônico, quarto, quinto, sexto e sétimo, mas em função do tempo, nesse caso, está em função do espaço e no instante inicial, e sendo uma onda que oscila em relação ao tempo, o melhor será representada mediante essa animação, o primeiro harmônico, uma frequência baixa, mas o segundo, o dobro do primeiro, o terceiro, o triplo, o quarto, três vezes o primeiro, quatro vezes o primeiro, cinco vezes o primeiro, e sempre será múltiplos do fundamental, ou seja, que quanto maior seja a sua frequência de oscilação, menor será o seu comprimento de onda, dessa onda que está abrangida dentro desses dois limites entre zero e L. A potência de uma onda estacionária, uma boa pergunta, como poder expressar essa potência? Qual será essa energia por unidade de tempo que transfere essa onda? E para aquilo, tendo uma solução bastante geral, poder-se ter que a potência será expressa, como tínhamos visto na aula anterior, mediante o sinal negativo da tensão da corda, a derivada da função de onda em relação à posição vezes a derivada da função de onda em relação ao tempo, implicando que a sua derivada em relação à posição seja esse elemento variando o cosseno para cosseno e em relação ao tempo variando o cosseno para sino. Mas quando se faz a multiplicação por completo, a potência será uma grandeza física positiva, o sinal negativo desaparecerá, implicando que seja as constantes, ou seja, o número de onda, agora discreto, que será nπ dividido por L, a tensão, a frequência angular da oscilação e a amplitude da oscilação ao quadrado. Por outro lado, será a multiplicação das funções que representam a parte espacial, o cosseno e o seno, mas na parte espacial, vezes as funções que caracterizam a oscilação temporal, vezes o cosseno e vezes o seno. Mas essa daqui será a potência instantânea transferida por essa onda. Essa onda, perdão. A potência média teríamos que analisar o comportamento médio temporalmente, ou seja, desse valor médio dessa oscilação que teria que analisar-se-á mediante essa integração em relação a esse período da oscilação dividido pelo próprio período da oscilação, o valor médio dessa oscilação, obtém-se que justamente esse elemento será igual a zero. Por meio ponto, o desafio, quem deseja fazê-lo, é mostrar que essa integração é igual a zero. Usando algumas identidades trigonométricas para simplificar essa integração e poder ter uma expressão muito mais simplificada, mas mostrando ao final que o valor médio da oscilação será nula, implicando que a potência transferida média seja zero watts. a onda estacionária não transfere energia por unidade de tempo, ou seja, não há transporte de informação física de um lugar para outro pelo fato que a onda está confinada entre esses dois limites, entre zero e L, entre essas duas extremidades que estão presas, ou que a corda está presa a essas duas extremidades. mas vale a pena também mencionar e é muito importante que uma corda presa por essas extremidades tínhamos analisado que obtém-se essa solução possível de oscilação, uma onda estacionária expressa mediante esse conjunto de funções trigonométricas onde a sua frequência da oscilação será discreta e tendo a sua frequência espacial ou seu número de onda com o comprimento de onda discreto. Quanto maior seja a frequência da oscilação menor será o número de onda discreto. Em outras palavras nesses dois limites físicos não caberá qualquer onda com qualquer número de onda com qualquer comprimento de onda. Caberão ondas cujos comprimentos e cujas frequências de oscilação satisfaçam as condições ditas anteriormente que caibam essas ondas dentro desses dois limites. entre essas duas paredes de diferença de distância L. O que acontece realmente com essa perturbação? Será uma seno ou uma cosseno? Mas experimentalmente não tem-se isso que tem-se um formato repetitivo inclinado mas sendo essa oscilação tão característica e tão bonita por que se fez uma caracterização com seno e com cosseno? A resposta está associada com esse formato como poder reproduzir esse formato quando estica-se a corda e posteriormente libera-se para que esse formato seja observado? Como poder reproduzir esse formato? É uma boa pergunta mas não sendo simplesmente uma esticada numa parte mais próxima a uma extremidade o que aconteceria se fosse no centro essa perturbação? Como propagaria-se ou propagar-se-ia essa perturbação? A resposta também poderia ser modelada fisicamente e obter que em relação ao centro há uma propagação simétrica paralela ao eixo horizontal o eixo x mas tem esse formato tão repetitivo como poder caracterizar essa oscilação? A resposta está associada com satisfazer a equação de onda e embora não tínhamos feito um raciocínio tão rigoroso mas o conceito físico sempre será o mais importante tinha-se obtido que para satisfazer essa equação de onda em relação a esses dois limitantes físicos tem-se uma base harmônica ou seja funções de onda estacionária que se expressam em relação a senos e cossenos ou a senos espaciais e cossenos temporais nesse caso a base harmônica é completa e qualquer onda de qualquer formato pode-se expressar como uma mistura linear dessas funções harmônicas uma mistura linear que dependerá de coeficientes dessa mistura linear de qualquer uma quantia determinada de elementos n de 1 2 3 até o infinito mas essa mistura linear nos permitiria obter uma função de onda estacionária com formatos diferentes não necessariamente um formato harmônico um formato caracterizado por uma função seno e uma função cosseno ou seja que tem-se um espaço vetorial de funções harmônicas completa e qualquer função dentro desse espaço vetorial dentro desses dois limitantes físicos zero e L dessa corda presa nessas extremidades qualquer função que seja poder-se expressar como uma mistura linear dessas funções que são uma base uma base completa se me faz entender finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima e nos vemos